Fala pessoal, hoje um vídeo bem interessante sobre suporte caseiro de câmera O meu eu fiz com câmbio dianteiro da outra Caloy 10 Projeto Fixa Infelizmente ela veio sem o guia e pelo que eu estou vendo aqui vai ser impossível fazer uma solda nela Porque colocaram uma espécie de dura epóxi ali e uma solda não vai pegar ali Então eu vou explicar como eu fiz Eu peguei e coloquei, simplesmente coloquei no meu guidão e falei assim Pô, ficou firme, vamos ver o que eu posso fazer Então, na Caloy, nesse câmbio Santur da Caloy, vem dois orifícios O orifício que ficou para cima, ele era muito estreito Então eu tive que pegar uma broca e aumentar o diâmetro desse orifício Aumentando o diâmetro, o parafuso entrou e esse parafuso casou perfeitamente com a minha câmera Agora eu vou sair para comprar um parafuso com a cabeça reta E vou fazer um vídeo demonstrando como ficou o suporte Muito obrigado a quem assistiu, qualquer dúvida é só colocar nos comentários Até mais